Minhas noites de amargura não tem fim, lembrando que você está longe de mim. Ouço o vento a gemer no telhado, como vozes que veem do passado, e o relógio vai marcando sem parar, as horas de aflição que eu vivo a te esperar. Você sabe que eu padece mesmo assim, não se lembra de voltar, não se lembra mais de mim. Se pudesse a voz do vento transmitir, um recado para o meu querido amor, e dizer que longe dela vivo só. Na imensa solidão de minha dor, vento frio que comigo vem chorar, me aconselha por favor o que fazer. Se eu espero ela voltar, ou se devo procurar, com a morte dar um fim no meu sofrer. Se eu espero ela voltar, não se lembra mais de mim. Se pudesse a voz do vento transmitir, um recado para o meu querido amor, e dizer que longe dela vivo só. Na imensa solidão de minha dor, vento frio que comigo vem chorar, me aconselha por favor o que fazer. Se eu espero ela voltar, ou se devo procurar, com a morte dar um fim no meu sofrer.